Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos agora ver os destaques do Brasil e do mundo. Para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo aumente cerca de R$ 100. O governo já trabalha com a nova estimativa com base na política de valorização do piso nacional. Com a política de valorização, a previsão de reajuste do salário mínimo para 2024 é de 7,4%. Com isso, o piso nacional deve passar dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.418, um incremento de R$ 98. A mudança do salário mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O valor também é referência para a proposta de orçamento que vai ser entregue pelo governo federal ao Congresso até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Fazenda, o governo já trabalha com a previsão, incluindo a política de valorização do piso nacional. Além de levar em consideração a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o reajuste do salário mínimo será atrelado ao crescimento da economia, ou seja, ao produto interno bruto de dois anos anteriores ao aumento. O acúmulo soma a última projeção do INPC, que estava em 4,48%, mais 2,9% do PIB de 2022. O último reajuste do piso foi em maio, quando passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18, ou seja, de 1,38%. Em janeiro, o piso já havia aumentado R$ 90, quando passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, com impacto de mais de R$ 69 bilhões na economia. Em depoimento à CPI do Distrito Federal, nesta manhã, Anderson Torres afirmou que o Exército não permitiu a desmobilização de acampamentos. Segundo ele, uma ação para desmontar acampamentos estava marcada para o dia 10 de janeiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, revelou que agentes da Polícia Federal, desempenhando o papel contra o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, foram expulsos pelos próprios militares do Exército Brasileiro. Em depoimento à CPI, em maio, o general Dutra negou que o Exército teria impedido o desmonte do acampamento em frente ao QG. Em janeiro, a Polícia do Distrito Federal registrou 73 ocorrências de crimes diversos ocorridos no acampamento. Entre as ocorrências, estavam casos de furto, crime contra a honra, lesão corporal, danos ao patrimônio e acidente de trânsito com vítima. Anderson Torres afirmou que uma operação da PM também tentou, sem sucesso, retirar os acampamentos no ano passado. Eu não vou comentar o depoimento do general aqui, mas as imagens, a operação com 500 policiais militares ali parados, esperando a autorização do Exército para tirar o acampamento, e alguém vir aqui dizer que não agiu, que não era atribuição, que não estava fazendo, é meio complicado. É o que precisa ser apurado por essa CPMI. A Polícia Militar do Distrito Federal chegou a juntar 500 policiais para ir lá retirar o acampamento. E não estou falando da minha gestão, não. Foi no ano passado, tá certo? E eles é que não permitiram. E o Dia dos Pais deve ficar mais especial nesse ano também para o comércio. Um levantamento apontou que mais de 30% dos filhos pretendem gastar mais com presentes em 2023. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indicou que 110 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais neste ano. O número representa um aumento de quase 9 milhões de filhos em relação a 2022. Em números percentuais, o aumento foi de 8,5% contra os 101 milhões de consumidores do ano passado. O aumento das compras é resultado do cenário mais positivo da economia do Brasil, com a queda na taxa de desemprego e a diminuição dos juros e da inflação. A estimativa é de que o valor médio a ser gasto seja de R$ 244,00, alta de R$ 7,00 em relação ao ano passado. Entre os consumidores, cerca de 44% pretendiam testar a compra dos presentes na primeira semana de agosto. Outros 14% dos consumidores pretendem comprar às vésperas da data. São mais de 15,3 milhões de pessoas que devem ir às lojas nesses últimos dias. 36% dos consumidores afirmaram que pretendem gastar mais nas compras deste ano. 35% querem desembolsar o mesmo valor do ano passado. Em relação ao tipo de presente, 52% pretendem comprar roupas, 34% calçados, perfumes e acessórios. E a maioria dos filhos, desta vez, pretende fazer o pagamento à vista. E o candidato à presidência do Equador, Fernando Vila Vicencio, foi assassinado com três tiros na cabeça, quando saía de um comício na cidade de Quito, nesta quarta-feira. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do atentado. Fernando Vila Vicencio saía de uma escola em Quito, a capital do Equador, onde acabava de participar de um comício. E ao entrar no carro, ele é baleado. Vila Vicencio recebeu três tiros na cabeça. Esse outro vídeo mostra o desespero das pessoas que estavam na escola, onde aconteceu o comício. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas, entre elas, uma candidata à Câmara dos Deputados e dois policiais. Um suspeito de participar do crime foi morto, depois de uma troca de tiros com a polícia. E em seguida, os policiais fizeram buscas nos arredores da escola. Seis pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso. E diversas armas foram apreendidas. O grupo tinha revólveres, submetralhadoras e até granadas. Vila Vicencio era um dos oito candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais, que estão marcadas para 20 de agosto. Segundo a mais recente pesquisa, o político de 59 anos aparecia em segundo lugar na intenção de votos. Como jornalista no Equador, ele teve atuação marcada por denúncias contra o narcotráfico e a corrupção na elite política do país. E depois do assassinato de Fernando Vila Vicencio, o presidente do Equador, Guilhermo Laço, decretou o estado de exceção no país e garantiu que as eleições marcadas para o dia 20 de agosto vão ser mantidas. E no Havaí, incêndios florestais mataram 36 pessoas. Moradores precisaram entrar no mar para fugir das chamas. A governadora do Havaí, Silvia Luque, decretou o estado de emergência. Os incêndios alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora, que passou ao sul, pegaram a ilha de Maui de Surpresa, deixando para trás carros carbonizados e pilhas de escombros onde ficavam prédios históricos. Turistas e moradores entraram na água do mar para fugir das chamas, até serem resgatados pela guarda costeira. Autoridades informaram que 271 estruturas foram danificadas ou destruídas pelas chamas e dezenas de pessoas ficaram feridas. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro para receber pessoas deslocadas. A governadora do Havaí, Silvia Luque, decretou o estado de emergência. Estradas e escolas foram fechadas por causa do fogo. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, os atuais incêndios florestais ficaram fortes devido a uma combinação de condições. vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade. De acordo com a Universidade do Havaí, quase todos os anos há grandes incêndios em algumas partes do arquipélago havaiano, mas a intensidade dos incêndios deste ano é incomum. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e te convido a continuar ligadinho na programação da RIT. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau.